Bom, então, nós entendemos bem o que é condição crônica, não é? Então, quando a OMS propõe esse conceito, aliás, antes, quem propôs esse conceito foram as pessoas que inventaram o Chronic Care Model, que é o modelo seminal, não é certo? Então, nós vamos aqui, eu vou falar aqui agora a tese dos inventores do CCM, vou falar CCM é o Chronic Care Model, e da OMS é de que não adianta, quer dizer, todos os problemas que nós temos, todos não, mas a grande parte dos problemas que temos hoje no sistema de saúde, é que a gente enfrenta a condição crônica com a lógica do modelo do agudo, não é? Então, o texto da OMS é claro, diz assim, quando os problemas são crônicos, o tratamento agudo não funciona, e não funciona mesmo, não é? Quer dizer, nós não vamos entrar em demonstrar isso, não é? Então, para isso é preciso mudar, e mudar onde? Mudar o modelo de atenção, não é? Então, nós vamos aqui fazer uma apresentação sobre o modelo seminal, que é o modelo de atenção crônica, ao qual, não é? Eu agreguei para uso no SUS, o modelo da pirâmide de risco e o modelo da determinação social da saúde de Dow Green e Whitehead. Então, nessa primeira apresentação aqui, nós vamos discutir esses três modelos básicos, não é? Então, o modelo de atenção, não é? É um dos elementos da rede, a rede tem três elementos, população, não é? Estrutura operacional e modelo de atenção. Modelo de atenção, sistema lógico que organiza o funcionamento das redes, articulando de forma singular as relações entre os componentes da rede e intervenções sanitárias, definida em função da visão prevalecendo da saúde, das situações demográficas e epidemiológicas e dos determinantes sociais da saúde vigente em determinado tempo em determinada sociedade. Nós temos modelos de atenção para as condições agudas e modelos de atenção para as condições crônicas. O modelo de atenção às condições agudas será sempre um tipo de classificação de risco, a partir de sinais de alerta, não é? E os modelos, nós não vamos, aqui esse é um seminário, não vamos discutir modelo de atenção, nós não vamos discutir condições agudas, porque o nosso objeto aqui é condição crônica. Então, nós vamos discutir os modelos de atenção às condições crônicas. Então, um grupo nos Estados Unidos, esse grupo que tem base em Seattle, que é um grupo universitário potente, eles, diante da constatação de que o modelo do agudo não funciona para crônico, eles fizeram, foram à literatura e estudaram tudo no mundo inteiro. O que é que funciona? Então, ele foi desenvolvido por esse McCall Institute for Healthcare Innovation, a partir de evidências encontradas em vários sistemas de atenção às condições crônicas. E eles deram o nome original de Chronic Care Model, que eu traduzo literalmente por modelo de atenção crônica. Mas vocês podem traduzir de outras formas melhores. Ele foi aperfeiçoado num projeto piloto, desenvolvido nos Estados Unidos, avaliado num programa nacional, o Improving Chronic Illness Care. Em 2003, ele foi atualizado por um grupo de convulsores com base em evidências de manejo de condição crônica, com incorporação de novos temas, a segurança das pessoas, a coordenação da atenção, a competência cultural, o exercício da comunidade, a gestão de casos. E ele foi difundido e aplicado em vários países. Então, o que é o Chronic Care Model? Para ficar mais curto, vou falar CCM a partir de agora. CCM é o Chronic Care Model. Então, o que eles viram? Que para ter sucessos, resultados clínicos e funcionais positivos em relação à condição crônica, é preciso, lembrem-se, proatividade e continuidade. Não é isso? É preciso que as pessoas usuárias sejam ativas e informadas. E também que as equipes de saúde sejam proativas e preparadas. Aqueles dois elementos. E que façam entre si interações produtivas. Mas, para que isso ocorra, é preciso que haja mudanças em dois campos, em seis elementos. Então, o Chronic Care, o CCM, propõe mudanças em dois campos. Um campo que é o sistema de atenção à saúde, outro campo que é a comunidade. Mas, em seis elementos. Sendo cinco elementos aqui no sistema e um elemento na comunidade. Organização da atenção à saúde. Então, é preciso mudar a organização. O sistema de informação clínico, suporte às decisões. O desenho do sistema de prestação. E o autocuidado apoiado. E aqui, buscar uma relação entre os recursos da comunidade com os serviços de saúde. Então, o que é o CCM? Mudanças em dois grandes campos, mas, fundamentalmente, mudanças em seis elementos desses dois campos. Então, aqui vem a receita do CCM. A palavra receita é sempre ruim, mas é mais ou menos isso aqui. Se quiserem ter sucesso com condições crônicas, tem que fazer isso aqui. Certo? Então, no elemento de organização do sistema de saúde, o que é que o modelo propõe? As mudanças que objetivam em criar cultura, organização e mecanismos que promovam atenção segura e de alta qualidade. Então, isso se faz por meio de melhoria do suporte a essas mudanças no nível da organização, especialmente nos líderes senhores. Se o secretário municipal não estiver querendo introduzir o modelo de crônico, não vai acontecer. Nem seus grandes líderes senhores. Está certo? Introdução de estratégias potentes destinadas a facilitar as mudanças sistêmicas amplas. Fortalecimento é aberto e sistemático de manejo de erros e problemas de qualidade. Provisão de incentivos baseados na atenção à saúde. Desenvolvimento de acordos que facilitam a coordenação à atenção à saúde dentro e através da organização. Já no elemento desenho de prestação do serviço de saúde, as mudanças do objetivo é assegurar uma atenção à saúde efetiva, eficiente e um autocuidado apoiado. Por meio de, clara definição de papéis e distribuição entre membros da equipe de saúde. Equipe multiprofissional com papéis bem definidos, sem redundância e retrabalho entre eles. Enfermeira faz enfermagem, enfermeira não divide consulta médica por dois. Uso planejado de instrumentos para dar suporte e atenção básica baseada em evidência. Provisão de gestão de caso para os portadores de condições de saúde muito complexas. Nós vamos voltar a isso mais à frente. Monitoramento regular dos portadores de crônica pelas equipes de saúde. Se eu quiser ter sucesso em diabetes, eu tenho que monitorar a hemoglobina glicada de seis em seis meses. Sem isso, eu não vou ter sucesso. Muita gente nem sabe o que é hemoglobina glicada, não é isso? Não há na ponta. Provisão de atenção à saúde de acordo com as necessidades e compreensão das pessoas usuárias em compreensão, de acordo com a sua cultura. Ou seja, atenção focada nas pessoas. Terceiro elemento, suporte às decisões. Promover uma atenção à saúde que seja consistente com as evidências científicas e com as preferências das pessoas. Então, aqui, introdução de diretrizes clínicas baseadas em evidência na prática cotidiana. Se não tiver protocolo clínico, a diretriz clínica baseada em evidência não vai ter sucesso em relação a montes crônicas. Compartilhamento das diretrizes clínicas e das informações clínicas com as pessoas usuárias. A diretriz clínica não é só para a equipe. Você tem que traduzir a diretriz clínica para as pessoas usuárias. E essa é a base da educação em saúde no modelo de crônico. Uso de ferramentas de educação permanente e comprovada efetividade. Se aquela equipe não estuda constantemente, constantemente, sem terminalidade, não vai ter sucesso. E a integração da atenção primária com a atenção especializada. Nós vamos voltar a esse tema. Esse modelo da referência e contra referência, sozinho, não serve para nada. Não agrega nenhum valor às pessoas. É preciso uma outra relação. O outro elemento é o sistema de informação clínica, que é objetivo organizar os dados da população e das pessoas usuárias para facilitar uma atenção mais eficiente e efetiva, por meio de provisão de alertas, lembretes, feedback oportuno para profissionais de saúde e pessoas usuárias. Dificilmente nós vamos ter sucesso no manejo de crônica na munheca. Então, é preciso introduzir algum tipo de informatização. Prontuários, especialmente, prontuários familiares eletrônicos. Mas esses prontuários precisam ser capazes de prover alerta. Lembretes, se aquela pessoa, de vinha a vinha, aquele idoso vacinar não veio, dá uma alerta no prontuário e vai atrás dele. Identificação de subpopulações relevantes em função de risco para uma atenção à saúde proativa integrada. A gente não trabalha só com indivíduos, a gente trabalha com indivíduos e com populações. E população dividida em subpopulações por grau de risco. Elaboração de um plano individual para cada pessoa. E compartilhamento de informações clínicas entre profissionais de saúde e pessoas usuárias para possibilitar a coordenação da saúde. Essas informações não são só da equipe, elas são compartilhadas com as pessoas. Acho que é o quinto agora. O elemento do autocuidado apoiado. Autocuidado apoiado. Quer dizer, não é passar a responsabilidade das pessoas. A principal função de uma equipe de atenção primária é apoiar as pessoas para se autocuidarem. Então, preparar e empoderar as pessoas usuárias para que autogerencie a sua saúde e atenção à saúde prestada. Se faz por meio. Ênfase no papel das pessoas usuárias no gerenciamento de sua própria saúde. Uso de estratégias de apoio que incluam a avaliação do estado de saúde, a fixação de metas a serem alcançadas, a elaboração de planos de cuidado, as ações de resolução de problemas e o monitoramento. Isso é que constitui um autocuidado. Nós vamos voltar a isso mais à frente. E organização dos recursos das organizações e da comunidade para prover apoio aos autocuidados. Porque o autocuidado tem toda essa dimensão do apoio. Finalmente, o elemento recursos da comunidade. Então, no outro campo da comunidade, o objetivo é mobilizar recursos para atender a necessidade das pessoas usuárias. Isso, na prática, é o seguinte. Aquele equipe de atenção primária conhece o seu território, sabe que ali tem uma igreja, sabe que ali tem um centro, não sei o quê, tem um movimento social. Que maneira essas pessoas podem interagir, cada um aportando o que pode naquele espaço. Encorajar as pessoas para participarem com programas comunitários efetivos. Parceria entre as organizações de saúde e organizações comunitárias para dar apoio e desenvolver programas que ajudam a atender necessidades por pessoas usuárias. E advocacia de pessoas que atendam a saúde. Essa é a receita, entre aspas, de como manejar condições crônicas na atenção primária. Na saúde, especialmente na atenção primária. Esse modelo tem muitas evidências. Então, aqui são milhares e milhares de trabalhos. No livro tem bastante fonte disso. Quando aplicado, efeito sinérgico quando diferentes componentes. Ou seja, se nós introduzirmos um só elemento, tem algum efeito. Mas se for dar três, tem mais. Três e se for dar seis, tem um efeito ótimo. Maior satisfação dos usuários. Maior satisfação das equipes. Melhores resultados clínicos. Quando aplicado como parte de um programa de gestão de condição de saúde, de melhor a qualidade e muito efetivo na atenção a portadores de asma, depressão, diabetes, insuficiência cardíaca. Esse modelo, ainda que desenvolvido nos Estados Unidos, ele se aplica mais fora dos Estados Unidos. Isso é interessante. Por quê? Porque o ambiente americano não é muito favorável a esse tipo de proposta. Então, esse é o modelo dos Estados Unidos, aqui na Holanda, na Dinamarca, aqui no Canadá, em British Columbia, é o modelo da atenção crônica expandido. No Reino Unido, é muito interessante, porque ele também é expandido, mas no Reino Unido ele se aplica não só ao setor saúde, ele se aplica ao setor saúde e assistência social junto. É o mesmo modelo. Então, na Alemanha, na Rússia e a OMS propôs esse modelo dos cuidados inovadores, das condições crônicas nos países em desenvolvimento. Portanto, está no mundo inteiro. E no Brasil, esse modelo, ele foi incorporado no plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil. Então, aquela publicação do Ministério propõe que, ainda que sejam doenças crônicas não transmissíveis, que seja utilizado o modelo da atenção crônica no Brasil. Portanto, é uma posição oficial do Ministério num documento importante. Pergunta que vocês podem fazer assim, mas se é tão bom, se foi validado em tantos países, por que você está trazendo outras coisas? Não, é o seguinte, é que esse modelo, ele tem limitantes, porque foi desenvolvido num sistema privado americano. E nós somos um sistema público. Assim como o Canadá fez um modelo expandido, assim como a Inglaterra fez um modelo expandido, e nesse livro eu proponho um modelo expandido para o SUS. Por essas razões, primeiro, os seis elementos são fundamentais e devem ser aplicados, mas como o modelo foi desenvolvido num ambiente de sistemas privados, ele se volta fortemente para a atenção a indivíduos e da clínica, sem outros determinantes. Ele não dá ênfase suficiente à estratificação de risco e à gestão da clínica. E ele, portanto, deve ser expandido para ser aplicado a um sistema público no Brasil. Então, para fazer essa expansão, eu visitei dois outros modelos. O modelo da pirâmide de riscos e o modelo da determinação social da saúde. O modelo da pirâmide de risco, então, primeiro, o modelo seminal é o modelo CCM, que continua incorporado nas suas seis elementos. Mas, a Kaiser Permanente, que é uma operadora privada de plano de saúde, não lucrativa, que tem 8 milhões e meio de pessoas nos Estados Unidos, tem um grupo de pesquisa muito forte. Então, eles desenvolveram esse modelo da pirâmide de risco, que foi difundido também para outros países, como Austrália, Canadá, Dinamarca, Nova Zelândia e Reino Unido. E hoje ele é mais usado no Reino Unido, ele é extensivamente usado no Reino Unido, no Serviço Nacional de Saúde. A Lídia nos relembrou com muita a emoção de assistir, na abertura das Olimpíadas, o Serviço Nacional de Saúde colocado ali. Quem não viu, entra no YouTube, vale a pena estar lá essa parte. Quais são as bases da pirâmide de risco, do modelo? Primeiro, é a teoria do espectro de atenção à saúde, de um Leutis, que é um... Eu não sei se ele pula entre a Inglaterra e os Estados Unidos, mas eu não sei se ele é americano ou se ele é inglês. E a estratificação de risco das condições crônicas, segundo as diretrizes clínicas baseadas em evidência. Essas são as duas bases da construção desse modelo. Então, fortemente, se nós não estratificarmos risco de condição crônica, nós não teríamos sucesso no manejo das condições crônicas. Então, a base desse modelo foram os estudos de Leutis, que ele observou o seguinte, e aqui estão as condições crônicas, e aqui está o risco de menor complexidade evoluindo para os riscos de maior complexidade. E isso junto com o percentual de cuidados profissionais e cuidados e autocuidado. Aqui, então, nós introduzimos fortemente o conceito de que uma atenção crônica se faz através de dois grandes grupos de cuidado. Cuidado profissional e autocuidado apoiado. O que o Leutis contrastou é o seguinte, que as condições crônicas de menor risco, à medida que o risco vai evoluindo, vai diminuindo, aqui, por exemplo, aqui, voltando à saúde bucal, 100% de, por exemplo, escovação dentária, 100% de autocuidado, não é isso? Todos nós fizemos esse ritual hoje de manhã, espero que todos tenham feito. Mas a medida, em que vai, aqui nós podemos chegar a uma neurocirurgia, que é 100% de cuidado profissional. Mas nesse meio tempo, nós vamos tendo aqui, à medida que a complexidade avança, vai diminuindo o autocuidado e aumentando relativamente o cuidado profissional. Sendo que a maior parte disso se faz na tensão primária, mas há certas complexidades que serão feitas na tensão primária, na tensão secundária, na tensão terciária. Esse é o modelo do espectro que gerou o modelo que gerou o modelo da pirâmide. Então, a essência do modelo está na estratificação. E aqui, eu queria colocar a diferença entre classificação de risco e estratificação de risco, que é muito confundido na prática. Às vezes, as pessoas falam a classificação, está certo? Quer dizer, então, para nós, há uma diferença entre classificação de risco e estratificação de risco. O objeto, a classificação de risco, ela se faz para condições agudas e condições crônicas agudizadas. Já a estratificação de risco se faz para condições crônicas não agudizadas. A finalidade, a finalidade da classificação de risco é definir o lugar certo do cuidado e definir o tempo certo do cuidado. Classifiquei risco pelo Manchester vermelho, eu já sei que vai direto para o hospital de último nível. E eu sei que se ele é vermelho, o tempo é o tempo zero minutos. Já a finalidade da estratificação de risco é também definir o lugar certo do cuidado, porque ela me diz, esse risco, esse extrato, eu faço só na tensão primária. Esse extrato, eu faço a tensão primária e a tensão secundária. O segundo, muito importante, é definir o manejo clínico por extrato, porque os manejos clínicos não são iguais. Quando eu estratifico uma condição crônica, eu digo, olha, o extrato, o hipertenso de baixo risco tem esse manejo clínico, não é assim? E o hipertenso de alto risco tem esse manejo clínico. E esse manejo clínico são diferenciados. Quando eu trabalho só com a categoria hipertensão, eu perco essa dimensão. Faço mais mal do que bem às pessoas. E a definição da concentração e do tipo de cuidado. Então, se eu tenho um extrato de menor risco, eu vou ter menos concentração, não é isso? De consultas médicas e de consultas de enfermagem. O de mais risco eu concentro mais. Um por ano num, três por ano no outro. Então, isso é muito importante também, porque isso é que faz com que a agenda da APS não funcione quando eu não estratifico o risco. o fundamento metodológico aqui, que é importante, a classificação de risco são algoritmos por sinais de alerta que não tem diagnóstico. Por isso é que o enfermeiro aqui deve ser o profissional, porque o médico tem e deve ter a cabeça do diagnóstico. Já aqui é diagnóstico, portanto, é ato médico inequívoco. Quem faz a certificação de risco é o médico. E aqui quem faz o enfermeiro e aqui quem faz o médico. Essas são as diferenças fundamentais entre esses dois conceitos. Então, aqui, aquele grupo da Kaiser pegou os estudos de Leutz e formularam essa pirâmide, dizendo o seguinte, que em qualquer condição aguda nós temos três níveis. O nível um, 78% a 80% de pessoas com condições simples deve ser manejado fundamentalmente com autocuidado apoiado. Isso aqui é fundamentalíssimo de ser entendido. Por quê? Porque quando eu caio no campo e vou na atenção primária, esses 80% aqui, primeiro, estão tendo cinco consultas médicas, cinco consultas de enfermagem. Segundo, o especialista está cheio dessa turma aqui, onde ele faz mais mal do que bem, ele gera hiatrogenia para essa turma. Isso não, portanto, a gente pode dizer o seguinte, que numa população de qualquer condição crônica, 75% não pode ir ao especialista, isso é muito importante, porque o especialista vai fazer mais mal do que bem. O especialista, então, vai se concentrar aqui nesse nível e nesse nível. Então, a primeira, nível 1, 75% manejado na atenção primária, com uma equipe capacitada a apoiar as pessoas para o autocuidado. mas desses, no segundo nível, 20% a 30% tem condições complexas. Esses é que vão ter uma maior concentração de recursos na atenção primária e só esses chegam ao especialista. Assim mesmo, numa relação nova entre generalista e especialista. Mas nós sabemos que 1 a 5% das pessoas são portadores de condições crônicas altamente complexas. Nós sabemos que 1 terço das pessoas que frequentam o SUS consomem 50% dos recursos do SUS. São essas pessoas. Fundamentalmente. Então, essa é a lógica. E nós vamos manejar aqui com autocuidado apoiado e aqui com elementos, com elementos, tecnologias da gestão da clínica. A gestão da condição de saúde para esse nível e a gestão de caso. Nós vamos ter um gestor de caso para essas condições crônicas muito complexas. Está caro? Então, a lógica do sistema está aqui. Então, vocês têm aqui o nível 1, nível 2, nível 3 e tem uma linha que separa o que é o cuidar a atenção profissional do autocuidado apoiado. Essa é uma outra maneira de ver para entender bem o modelo. Agora, esse é um elemento muito importante. Quando a gente for definir a concentração de cuidado profissional, a gente não define só pelo extrato de risco. Entendeu? Isso é muito importante. há uma tendência de deficiar hipertensa de baixo risco. Então, eu vou dizer, esse vai ter uma consulta médica só por ano. Isso pode ser uma armadilha. Por quê? Porque eu tenho que cruzar uma outra variável que é a capacidade de autocuidado. Então, se eu tenho uma pessoa idosa, ainda que pertença de baixo ou médio risco, mas que mora sozinha, não tem com quem, não sei, certo? Não tem como fazer então, você tem que cruzar o extrato de risco com a capacidade para autocuidar-se. Uma pessoa de extrato baixo, mas com ausência de capacidade de autocuidado, ela passa a ter uma concentração maior de cuidado profissional. Está claro? Isso? Quer dizer, então, e há um modelo também, né, medida em que ele aumenta o nível, o custo por caso diminui, quer dizer, então, o custo, se vocês levantarem o custo da gestão de caso, é um custo muito mais alto do que o custo do autocuidado apoiado, que eu faço extensivamente para 75%. Portanto, isso tem uma dimensão de custo fundamental também que é importante. Esse modelo, ele se aplica então, quando a gente aplica o modelo de extrato de risco, primeiro, o manejo clínico diferenciado por extrato. Segundo, para introduzir a gestão da clínica. Terceiro, para distribuir relativamente o autocuidado e o cuidado profissional. Eu sempre chego numa atenção primária, as pessoas me dizem assim, um médico, uma enfermeira para 3 mil pessoas, não dá, não é assim? Essa é, e agora eu descobri que lá em Belo Horizonte tem um vereador que se candidata para fazer, com essa, com essa, um médico para 2 mil pessoas na atenção primária. Recebi um e-mail outro dia, está certo? Quer dizer, é, então, será que isso é verdade? Não é verdade. Por que que isso ocorre? Porque não trabalha com a certificação. Ao não trabalhar com a certificação, você dá 5 a 6 consultas de enfermagem, 5 a 6 consultas médicas, para os 75% que não se beneficiam dessas consultas. Não há evidência de que 5 consultas médicas para o hipertenso de baixo risco agregue nenhum valor. Isso arrasa com a agenda, não fecha a agenda. Certo? Portanto, eu acho que 1 para 3 mil dá perfeitamente, desde que se tratifique. Fazer a concentração ótima nos membros da equipe multiprofissional. distribuição relativa de entre profissional generalista e especialista. Quer dizer, 75% não pode, não é que não deve, não pode ir ao especialista. A não ser que haja uma definição do generalista. E permite a racionalização da agenda e da atenção especializada. O outro problema da não certificação é que a gente chega num lugar, aí eu abri um centro de especialidade médica e em 3 meses estava fechada a agenda, não é isso do cardiologista? Por quê? Porque o cardiologista está cheio de baixo e médio risco que não devia estar lá. E há um mundo de gente, são 75% da população. Portanto, isso racionaliza a atenção primária e racionaliza a atenção secundária. evidências do modelo, melhora a qualidade de vida, reduz internações hospitalares, reduz taxa de permanência, melhora a situação dos fatores de risco associados aos comportamentos, reduz os custos da atenção. Há muita evidência também sobre esse modelo em diferentes países do mundo. Ele aplicado na Kaiser, a Kaiser tem resultados excepcionais frente a outras operadoras americanas e frente a outros sistemas de saúde. Então, metade das internações, a Kaiser interna menos a metade do que as outras operadoras dos Estados Unidos e do que o Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra. Cobertura, 79 rastreamento de câncer, 77 câncer, uma globina glicada controlada 86, etc. São dados muito bons para a realidade americana. Metade dos tabagistas em relação à média dos Estados Unidos. Concurso aproximados apresenta melhores resultados que os sistemas públicos do Reino Unido e da Dinamarca. Então, no livro tem a bibliografia referente a essas evidências. Finalmente, o terceiro modelo que é o modelo da determinação social da saúde, que está baseado no que é determinação social. Os determinantes são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham, as características sociais dentro das quais a vida transcorre e que o Pelegrini chama a causa das causas. Portanto, a determinação social é a causa das causas na saúde. Qual a importância dos determinantes sociais da saúde? Eles repercutem diretamente na saúde das pessoas e das populações, permitem predizer a maior proporção de variações no estado da saúde, permitem explicar as iniquidades na saúde, estruturam os comportamentos relacionados com a saúde e interatuam mutuamente na geração de saúde. há vários modelos na literatura, não é? Vocês vão encontrar modelos de Evans Stoddart, pessoal do Canadá, Brunner e Marmor, Evans Whitehead, a Barbara Starfield tem um modelo, ela foi presidente da Sociedade Mundial de Equidade em Saúde, nossa homenagem a essa grande mulher, não é? modelo de Graham e modelo de Solar Irving. Contudo, a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde propõe que o Brasil nós adotemos o modelo da determinação social de Dalgrim Whitehead, porque ele é um modelo mais inteligível, ele tem um desenho muito amigável e ele tem uma lógica muito interessante. O que que nos diz o modelo de Whitehead e de Dalgrim Whitehead? Nos diz que as determinações sociais da saúde se fazem por, vamos chamar assim, camadas concêntricas, como se fosse uma cebola, não é? A mais externa sobredetermina a mais interna, de tal modo que os determinantes distais das condições socioeconômicas, culturais e ambientais sobredeterminam os determinantes intermediários de condições de vida e de saúde e de trabalho, que aqui estão produção agrícola, educação, ambiente, trabalho, desemprego, água, esgoto, serviços sociais e habitação e outros, que sobredeterminam as redes sociais e comunitárias, aqui vem toda a discussão sobre coesão ou sobre capital social, sabe-se que as sociedades que tem maior, que acumulam maior capital social, tem melhores níveis de saúde e esse é um dos problemas brasileiros, porque o Brasil tem pouca acumulação de capital social, os brasileiros não confiam em ninguém, a não ser em membros da sua família, que sobredeterminam os estilos de vida e aqui então nós entramos, então, determinantes distais, determinantes intermediários, determinantes proximais, são os determinantes ligados às condições, ligados aos comportamentos de estilo de vida, tabagismo, inatividade física, prática de sexo inseguro, etc, etc, que por sua vez determinam os fatores individuais, idade, sexo e fatores hereditários. Então, essa é a concepção do modelo de Dahlgren e Whitehead. Então, essas são as três matrizes, então, terminando, o modelo seminal é o Chronic Care Model, depois, o modelo da pirâmide de risco que introduz as duas variáveis não muito trabalhadas no CCM, que é o quê? Que é a estratificação de risco, não é isso? Quer dizer, e a gestão da clínica. E, um terceiro modelo que não está no CCM, nem no modelo da pirâmide de risco, que é o modelo da determinação social de saúde. Então, essas são as três matrizes sobre as quais eu desenvolvi o modelo de atenção às condições crônicas para utilização no SUS. Mas isso será uma apresentação mais à frente, uma discussão mais à frente. O objeto agora é a gente entender melhor quais, o que são esses três modelos que são todos incorporados no modelo de atenção às condições crônicas, que é o MAC. aqui.